Canal Preto CFC no YouTube para falar do empate do São Paulo com o Juventude Estou saindo aqui do estádio do Morumbi depois de ter comentado o jogo pela Rádio Bandeirantes Achei que o São Paulo jogaria de uma forma bem parecida como atuou diante do Palmeiras Ah, mas vai enfrentar o Lanterna, porque o Juventude era a Lanterna antes de começar o jogo Então todo mundo imaginava que o São Paulo tivesse até facilidades para ganhar o jogo Mas não conseguiu vencer 0x0 num resultado muito ruim pelo que foi a rodada também Porque o Palmeiras empatou, o Corinthians empatou Então se o São Paulo tivesse vencido, iria dar uma encostada nos outros três atrás de Palmeiras e Corinthians Galo, Atlético Paranaense e Inter, todos com 24 pontos Se o São Paulo tivesse vencido, iria 21 e ficaria 3 pontos atrás Agora foi só 19 e está 5 pontos atrás Até acho que em alguns jogos o São Paulo não merecia vencer e venceu Hoje até merecia pela insistência, não pela bola Mas parou, é claro, nos erros ofensivos e também no forte poder defensivo do time do Juventude O time do Juventude é um time modesto, dificilmente vai escapar do rebaixamento Mas conseguiu um ponto importante Enquanto que o São Paulo acabou perdendo 2 pontos Nessa analogia que a gente costuma fazer O Rogério mais uma vez começou com o time alternativo Repetiu apenas 3 jogadores de linha da equipe que derrotou o Palmeiras na quinta Mas depois no segundo tempo colocou em campo Nestor, Caleri, Igor Vinícius Então por que não começou com eles? São algumas coisas que realmente não dá para entender O Caleri entrou sob pressão para tentar ganhar o jogo E aí não teve uma atuação tão boa como poderia ter se tivesse começado realmente a partida Então são coisas que a gente não consegue entender muito bem O São Paulo nos últimos 10 jogos foram apenas 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas Um time que empata muito na Série A do Brasileiro Se não fizer uma combinação, um combo com uma vitória em seguida É um time que marca muito passo e perde muito espaço Que é o que está acontecendo com o São Paulo neste momento Vamos ver, me parece que o São Paulo será muito forte na Copa Sul-Americana Na Copa do Brasil vai ter o desafio de eliminar o Palmeiras mesmo Com a vantagem da vitória no primeiro confronto E na Série A do Brasileiro, para mim é um time para chegar entre os 6 primeiros Mas jogando essa bola no Brasileiro vai ser difícil lá na frente você conseguir ter sucesso Então me parece que um futuro imediato do São Paulo é dar uma priorizada na Copa Sul-Americana Canal Prédio CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência O Patrick ele tirou no intervalo e eu não tiraria O Nestor entrou e entrou bem Mas por que não começar com seus principais titulares? Se eles estavam relacionados, foram para a concentração e estavam no banco Aliás, vários treinadores têm feito isso E o Rogério repetiu Por que não começar com seus principais atletas? E depois você tira Se é para poupar, depois você tira Jogadores entraram sob pressão E aí me parece que o esforço é muito maior Quando você trabalha dessa maneira Peço like para todo mundo aqui no canal Um grande abraço e até a próxima Até a próxima